Vamos agora ao vivo com a Graciane Souza lá no Cidade Verde.com Oi Gracia, bom dia. O que é destaque no nosso portal nesse momento? Oi Nádia, bom dia, bom dia a todos. Eu começo uma semana com uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas que também serve de alerta. Uma criança de apenas 6 anos de idade foi vítima de tentativa de estupro durante uma festa de aniversário que ocorria em um sítio alugado na zona rural leste de Teresina. Era uma festa familiar com cerca de 30 pessoas e apenas dois desconhecidos. Entre esses, um homem que se apresentou como churrasqueiro e que é apontado como autor do crime. Ele teria aproveitado o momento em que todos estavam distraídos, cantando os parabéns para se aproximar da criança, conversar com ela e atraí-la com a promessa de que daria um celular de presente. O crime só foi descoberto quando a criança chegou correndo em direção aos familiares, contando que o suspeito havia abaixado a roupa e tentado praticar atos libidinosos. Ele foi preso ainda no sítio e levado pela polícia militar à central de flagrantes de Teresina. O Cidade Verde.com apurou que ele, inclusive, já teria sido solto em audiência de custódia. Familiares, então, procuraram o site para denunciar o caso para que o mesmo não fique impune e para denunciar também que não conseguiram realizar na criança o exame, que é necessário e fundamental para determinar o que de fato aconteceu, Nádia. A gente continua acompanhando esse caso lamentável e começa a semana já dessa forma. A gente continua acompanhando esse caso.